Por acima de tudo o amor Bem, no terceiro bloco, para nós é muito importante e um valor de suma importância realmente Valorizar a parceria que nós temos com a Fundação Banco do Brasil Com essa marca tão importante, de tanto orgulho para os brasileiros Que tem na sua fundação, sempre teve várias diretrizes na área social Mas de um ano para cá, talvez ou menos que isso, exatamente um ano, ano e meio Teve também a visão de poder entrar na área de saúde Eles não tinham esse projeto de área de saúde Ao ter esse projeto na área de saúde O Hospital do Amor foi contemplado com a parceria E ter 50% de um projeto, um projeto muito audacioso Não é audacioso, muito audacioso Trazer uma reabilitação num nível profissional Que olhe lá algum lugar que se compara com o que nós estamos fazendo aqui Que chama o projeto DREAM É um projeto que nós buscamos três melhores centros de reabilitação nos Estados Unidos E copiamos o que eles oferecem Para que aquela pessoa possa voltar para a sociedade totalmente integrada Seja no esporte, seja no lazer, seja da forma que ele tiver a vida dele Na forma de reabilitação que ele precisa Do maior nível que puder existir de reabilitação Isso é o DNA Isso é a vontade e o desejo do Hospital do Amor Quando vai fazer algo, fazer o que seja o melhor Seja o que é mais certo Para buscar e continuar tendo aliança com Deus Então nós temos um serviço público, 100% público Com uma proposta que nenhum serviço privado vai ter igual Nem tem parecido Vocês vão ver que visita importante Que momento importante Da gente poder iniciar a prestação de conta Na visita que nós tivemos Do Instituto do Banco do Brasil Toda a diretoria estava aqui Nós vamos dividir esse orgulho E fazemos disso Uma forma de agradecer imensamente Esse viés Que o Banco do Brasil Que o Instituto do Banco do Brasil Enxergou a área de saúde Num momento tão delicado e tão importante Fique aí que vocês vão adorar também Bem, agora vocês estão vendo no segundo bloco O dia maravilhoso hoje do Hospital do Amor De receber a família do Banco do Brasil Mostrando para eles a meta Que é o valor que nós estamos cumprindo Com relação ao projeto do Dream Do projeto do sonho de reabilitação De algo que ainda não tem igual no país E a parceria nasceu no coração do Banco do Brasil Na fundação do Banco do Brasil E o Rogério representa hoje A importância que o Banco do Brasil portou Agora enxergou a área de saúde E esse projeto vai ter a imagem Muito forte da parceria Que já é muito antiga a parceria Banco do Brasil e Hospital do Amor E agora vai ficar no espelho aqui nessa Estou pedindo autorização Se pode pôr a marca aqui na frente A marca de uma instituição pública Que o Hospital do Amor morre de orgulho E morre de paixão por ela É, ô Henrique Eu não sou responsável por autorizar a marca não Mas acho que a gente já pode adiantar Que com certeza vai ser um orgulho Para o Banco do Brasil poder ter A sua marca estampada Né, num projeto fantástico Né, um orgulho pra gente Como eu disse ali na cerimônia De lançamento do projeto É, a gente encara A nossa participação no Dream Né, não como mais um projeto Mas como um presente Né, oportunidade de a gente poder Estar junto com o Hospital do Amor Que tenha esse trabalho reconhecido Que tenha esse trabalho importante Né, de grande impacto social Que já fez muito Que vai fazer muito Que não para Né, então é um orgulho Para a gente do Banco do Brasil De poder estar junto Poder contribuir Né, e além de tudo Ainda ter a nossa marca estampada aí Né, para ficar na história Do Hospital do Amor Obrigado, Henrique É, o que eu acho que vale a pena A gente realçar nisso É o fato de que A proposta é muito audaciosa Não é uma proposta De um centro de reabilitação normal E normalmente nos órgãos públicos Quando existe uma tecnologia Algo muito Muito fora da média Tudo é meio barrado Porque tem um É um custo mais alto Para construir Um custo mais alto De manutenção E esses valores Normalmente são barrados O que é muito bonito No DNA do Banco do Brasil É que ele entendeu Toda a necessidade De se fazer Uma parceria Com esses recursos Em fazer Uma tecnologia De última geração Que é muito mais caro Não é uma tecnologia comum Não é um fator comum O que vai ter de robô aqui É uma coisa incalculável Que vai estar ligado Com o mundo inteiro E nós podemos ajudar Que o mundo inteiro Saiba que nossos dados Vão ser muito significativos Para a ciência Para a melhoria Da reabilitação No mundo inteiro Entendeu É como você mesmo disse Henrique A Fundação Banco do Brasil Passou a atuar em saúde Em junho do ano passado Quando foi criado Um programa estruturado Específico Para esse tema A fundação tem quase 40 anos E nessa história toda Da fundação Lá no passado Já tem Um histórico De atuação em saúde Mas a gente tem focado Nos últimos anos Projetos na área de educação Geração de trabalho e renda E a pandemia Ela mudou um pouco Essa dinâmica Da demanda social Quer dizer Muito da demanda Foi deslocada Para a área de saúde Então a gente Por ser um sensor Da demanda social No país inteiro O Banco do Brasil Está no país inteiro A gente não tinha como Deixar de dar um retorno A essa demanda Que vem de todos os cantos Do Brasil E nada melhor Como começar Essa atuação Acho que hoje Um dos principais projetos Na área de saúde É esse Do Dream Hospital do Amor O principal projeto De carência No país A reabilitação Do nível Do protocolo De SUS Essas coisas Tem uma limitação Não tem Nem pensar A metade Dos robôs Que vão ter aqui Para oferecer Que eles saiam daqui Para competir Nas Olimpíadas E as pessoas Possam ter O melhor O melhor centro De treinamento Para reabilitar Para ir para Para as Olimpíadas Então esse conceito Esse valor É uma coisa Que deixa nós Na plenitude De propostas Que podem ser Quem Por isso que tem o nome O Dream É o sonho Até Todas as pessoas Mesmo que perdeu A perna Perdeu o braço Ela pode voltar A competir Pode voltar A se Recompor Na sociedade Plenamente Então tudo isso É que Esse projeto Chama muita atenção E A gente está mostrando Aqui o prédio Metade da Da infraestrutura Já foi Já foi instalada E a outra metade Até janeiro Eu acho que nós terminamos E depois é só Os equipamentos E tal Então nós conciliamos Isso Com o que vocês viram Também O primeiro bloco O Richard Fazendo o compromisso De Fazer Nós estamos querendo Vender um comercial Agora do Richard Para o Banco Brasil Porque ele é Estrela que chama Atenção no mundo inteiro E E ele Enfim Nós vamos tirar dele A essência dele O comercial Que ele puder fazer Alguma forma De ele fazer Em todo Ele vai pôr O dinheiro Para nos ajudar A terminar Esse projeto Isso que é o Mais importante Entendeu Então por isso Eu estou imensamente Agradecido Ao Banco Brasil E feliz mesmo De comemorar Esse gol Junto O Richard Banco Brasil Hospital do Amor E esse projeto Vai ser um orgulho Para todos os brasileiros Maravilha A gente que agradece Mais uma vez A oportunidade De poder participar Junto com vocês Nesse projeto Conta sempre Com o Banco do Brasil Um abraço É isso aí A gente queria mostrar E Vocês agora vão assistir Mais uma apresentação Que nós fizemos Da família Na área de Tractomizados Mostrando que é capaz Ainda de Mesmo sem Não ter como falar Ainda poder cantar E agradecer Assiste agora O show Da família Dos Tractomizados Do Hospital do Amor Que coral Papo Furado Fica aí que vocês vão adorar Ainda de Eu morrendo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final dessa vida chegou Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor É a vida que nem conheça É a vida que nem conheça É a vida que nem conheça